Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, onde a gente vai aprender aqui como que mata o zumbi na faca nesse jogo aqui, é só você usar a esquiva pessoal, só você usar a esquiva, eu sei que é bem complicado, eu já fiz um vídeo mostrando como fazer a esquiva perfeita e como dar o contra-ataque, mas é possível matar na faca sim, aqui eu vou dar uma demonstração aqui para vocês, de como eu matei esse zumbi aqui, usando a pistola e a faca, ele morre bem mais rápido, morre bem mais rápido, mas é possível sim matar só na faca, então vamos lá, vamos ver como que mata só na faca pessoal, vamos lá Olha só o primeiro zumbi, é só você chegar do lado dele, quando ele gritar, você aperta o botão de esquiva, tá? Mas você tem que estar se movendo em alguma direção, né? Não pode ficar parado, você tem que estar se movendo em alguma direção, e aí quando você ouvir o grito dele, você aperta o botão da esquiva e logo em seguida mira com o RT, né? E aperta o botão de tiro, tá? Aí ó, matei esse zumbi, só na faca em Resident Evil 3 Remake, usando a esquiva, tá? Tem que usar a esquiva, beleza pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo, deixa o like aí, comenta, compartilha e se inscreva no canal aí para mais vídeos de Resident Evil, obrigado e até a próxima, valeu! E aí